Olá pessoal, antes de começar o vídeo, queria pedir a ajuda de vocês, para eu conseguir realizar o meu sonho de viver no YouTube. Ajudando-me com um Pix de 1 real já vai fortalecer bastante, pode parecer pouco, mas imagina que um dia eu cresça e tenha 5 mil pessoas me vendo. E dessas 5 mil pessoas me vendo, 1.500 me ajudam com 1 real. Eu já teria um salário bom ao ponto de conseguir viver de YouTube, tendo até mais tempo para criar outros canais, como de cozinha ou de malhação, e conseguir viver produzindo conteúdo. Todos os Pix aparecerão no próximo vídeo, desde já, muito obrigado e fique com o vídeo. Oricau... Caralho, nem sei que merda é essa. Enfim... É... Eu matava. Caralho, gordão. Você tá em um lugar propício pra caralho. Não sei, é... Ah, eu... Que... Ai, 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 ai! Nossa, e aqui ia cair... E aí Gameplay amigo, gameplay Malu Vamos usar o pó da estrela lá Fala merda Cara nem consegue me atacar de tão foda que eu sou mano Só ataque no vento mano Caralho, peguei com esse merda de novo mano Me recuso a ficar ocupando com o merda daquele Pá, vou ganhar uma pá moleque E aí, pode me trazer ovos sim Caralho, cintilantes da arena da alagador Abaixo da muralha Você quer comer ovos de insetos? Não tem problema Qualquer animal morto Se torna pó de estrela Tanto faz se for um inseto ou um javali Até eu descobri como Cultivá-los Quanto mais melhor Cultivá-los Por causa da maldição Nem os humanos e nem os animais conseguem se reproduzir Da hora então é sexo à vontade Foda-se Mas Porra Nossa irmão Sem camisinha ainda Só transar Tum, 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 tum Mas soube que os A destrói Descobriram uma técnica especial de Cultivo E eu quero experimentá-la Também Cinco amostras são o suficiente para eu começar os testes Mas a arena alagada é muito perigosa Um E essa é a primeira e última vez que vocês viram esse personagem Não é viram né mas Eu me comuniquei a ele Porque Eu não vou Eu não vou Fazer essa missão Rezar Nada acontece Reza ai pô Pela águia Pera ai Um falcão Pera ai Enfim Nada acontece Não na moral mano Comecei a pensar porra Se eu começar a realmente imaginar que eu vou namorar uma japonesa Vai acontecer O destino Vai me propor a uma japonesa E eu comecei a refletir sobre isso enquanto os caras estavam conversando ali E eu não prestei atenção absolutamente nada E ai mano Beleza E ai tá ligado Vai que acontece Mano nossa Vou fazer live Vou fazer vídeo Vou fazer tudo mano Olha lá galera Eu consegui porra Eu tenho mais japonesa na minha vida Não quero ruiva mais mano Eu não quero japonesa Mas uma ruiva também ia ser legal mano Namorar uma ruiva Uma ruiva natural Ai mais japonesa Mais japonesa Porra Água escura Porra Água mais Mais limpa do que eu não sei Porra Ai tem que ser assim ó Dois Eita caralhos Correi Nossa Caralho Mas ai é foda Nada é fácil nessa vida né Nada é fácil nessa vida Nada é fácil nessa vida Ai ai Clareou tudo mesmo Na força do ódio Na força da claridade É Ainda vou te levar Nossa que gostosa mano Caralho Agora vou lá em baixo Porque eu quero vingança Mano uma coisa que Que é certo na vida A vingança É um prato lindo e maravilhoso Vingue-se 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 Você vê aquela pessoa Que você se vingou Fudida Ah Qual é mano Ai é foda O bicho Nossa Eu queria poder comer Não dessa maneira não Ai tentáculos Caralho Hentai Peraí se ele me comer De novo Eu recupero a vida Danada Nossa Que é da guia merda Vou jogar só de sacanagem Haha Caralho Modelo de acesso Acesso só de outro Não Deixa eu pegar A nossa Caralho Porra, jogo Você tá de sacanagem Olha, olha, na moral, mano, é foda Sabe por quê? Que eu vou lá do outro lado e ela vai conseguir quebrar Nossa, consegui Eita, que isso Caralho, não é que eu consegui a porra da missão lá, velho O bicho nem ia me atacar, tá ligado? Caralho, o bicho é muito idiota, mano Acabei de matar um amigo do... Perigosa, mano, perigosa de falar Nossa, era pra... Ah, tá, enfim Eu acho que era pra ele me matar na estratégia Eu que matei ele na estratégia, porque são de merda, mano Olha lá, olha só, olha só, mano Olha isso, cara Não, tipo assim, olha só, vamos ser honestos É uma porta que ela abre do outro lado Certo? Com uma chave? Não, porque obviamente ela abre do outro lado É só ela colocar a mão aqui e fazer assim, ó Tec, peraí, peraí Tec, tá ligado? Pronto Abriu, pô Não Amocréia Lembrei do... Lá do filme do Simpsons, não Do Scooby-Doo Será que existe... Amocréia como nome? Tipo... Disse de mulher muito feia Ou mulher... Ou mulher... Bruaca Então é isso Então é uma mulher muito feia Entendi Caralho Você é tão feia que nem é digna de ser chamado de freia... De feia E sim de mocré Caralho De que são indo pra casa do caralho, mano Só uma coisa que você queria Você o trouxe pra mim Graças aos Deus É exatamente o que eu precisava Acabei de perder mais uma leva deles E fiquei bem chateado Eu ainda não descobri ao certo Quanto eles devem acasalar Enfim Já é o que me trouxe os ovos Vou lhe dar uma recompensa Volte sempre Volte sempre Preciso de muito mais ovos A vida continua E aí, o que foi aí? Ah! Tá vendo? Como é escroto? Porque essa mesma madeira É o que tá lá na parada Nossa, toma Essa mesma madeira É a madeira que tá lá de baixo Tá ligado? Eita E aí Ela não consegue quebrar Porque tem quebrado do outro lado E é gordão Ai É gordinho Após realizar esquiva É Dilizante Das adaga Você pode Consumir RP Para imediatamente Dar sequência Com esse ataque Caraca, moleque Bravo Realmente eu não entendi muito bem não Porra! Aí sim! Já tem uns ataques Gire e... ... Para outra Velocidade portando Se os inimigos Pelo caminho Você pode acessar Através Dois inimigos Com essa habilidade Aí! Maneirinho! Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu! Da hora, isso aqui é o que? Caraca, ah tá. Pô, da hora em. Exilio de renovação. É... com as... as terras... da cidade... Ah tá, redefinir todos os pontos de talentos e pontos de atributo. Olha! Não quero não. Teletransporte o usuário até a esfera armila. Esse item é consumido quando se teletransporte, tá. É infinito e eu tenho muito dinheiro. Uns 30 tá bom, né? Teletransporte o usuário até a última esfera armila usada, exceto a que está no abrigo. Uma lasca de etérea consumiu quando o teletransporte... Peraí, eu não entendi. Qual é a diferença desse aqui? Se ele transporta o usuário até a esfera armila de abrigo. Esse item é consumido. Ah, esse aqui deve me levar exatamente para o abrigo. Esse aqui... até a última esfera. Esse aqui vai me levar no meu save. Comprar... Cinco? Cinco? Peraí, peraí que... que eu vi um negócio aqui. que pode ser utilizado para... que pode ser utilizado para... transformar... transformação... Peraí, eu tô comprando, né? Porque, porra, eu mudei aqui eu não sabia se eles aqui era pra comprar um negócio. Acredito que pode ser utilizado para transformar... transformações adicionais. não sei... Bálsamo... Irmão, só vai... Toma... Eu tenho 40 na mochila... na... na... no... na porra do caralho aí eu esqueci, mano. Mas eu tenho 40 lá na... 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 Você tá ligado, mano? Caralho, que incompetente para falar alguma parada. Toma... Show de vola! Show de vola! O homem tá de volta, caralho! Eu só não posso botar a mão ali, ó. Eu só botar a mão ali, fodeu! Fala gostosa! Ah, mano, eu comia, mano! Comia com vontade ainda! Ó, pra falar uma raposa fudida! Criar acessório... Aí, já dá... Ah, não! Porra! Era só comprar com aquele velho, cara! Pior que eu acho que eu não tenho mais dinheiro pra comprar, não, né? Aí é foda! Adagas! Porra, também! É uma merda, velho! É uma merda, velho! Já vi que aquele item é valioso! Vou comprar todos! Foda que não é infinito também, né? Ah, mal de fudido! Tá fudido! Ah, me leva lá pra outra direção! Não, ó... Eu tenho que procurar a minha frente! Agora eu tenho que tomar cuidado... Onde eu ando! E você vai andar... Pra... Na guerra, gata! Ah, ele tem como subir, né? Ele só é burro mesmo! Isso! Demais! Acho que aquele ali vai subir, hein? Oxi! Oxi! Se eu carregar ele, ele vem mais negoçado ou não? Ah, tu foi inteligente cara, da hora! Ai! Level up carai! Ah, botei força né? Meu Deus do céu Aumenta o tempo de invisibilidade Que? Aumenta o tempo De invisibilidade que A esquiva delisante das adagas faz Não tem o faz não Mas vocês estão ligados que eu falei faz ali Pra vocês ficarem cientes que Em tudo que eu leio vai tudo que acontece Na leitura Fala meus nobres Não adianta me atacar não? O cara matou seu amigo na sua frente Oh aquilo ali é um bicho Porra da hora mano Caramba você não morre? Se eu jogar água em você Vai ser né Se eu jogar gelo nele Oh caralho Tá difícil hein Ele pode ser um bicho de fogo Também O cara me atacou Porra do que eu vou Não se faça outro passo Eu não sei sua conexão Quintus Mas não importa agora Primeiro eu vou matá-lo E depois eu vou Favio 3 Quintus Agora Favio Tá confiante? Caralho, também sofreu, mano. Na boca. Calma aí, amigo. Calma aí. Deixa eu recuperar minha vida. Aí a gente luta. É sacanagem. Ó, ó, esquivinha dele. Porra. Ó, ó, esquivinha dele. Bom, molecada, como eu ia dizendo, a vida... Eita! Achei que tinha um cara traidor, ele vai cair. Fala, meu nobre! Caralho! Oh, friend, isso foi maravilhoso! Decimus foi apenas tão poderoso que o Baran. Mas você achou que eu ia me fazer? Fácil! Claro que eu posso, porra. Claro que eu posso, porra. Eu não vim aqui para o Baran. Minha missão é de entrar, de pegar a espalha de pão e voltar fora, indetetível. Sim, mas eu não tenho que jogar com ela. Não, não tenho que jogar com ela. Não, não tenho que jogar com ela. Não tenho que jogar com ela. Não tenho que jogar com ela. É melhor ter mais opções sobre como você completar sua missão. Mata todo mundo, porra! Mata todo mundo, porra! Eu ouvi algumas informações, porque eu acho que você deveria saber! Então fala logo, porra! Pergou de servir a origem das informações. Pergou de qualquer ninguém, então tá informando... Oh, não, 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 não... Dignidade de informação em exchange for small. Sim, Tereza. Moran não é o personagem mais popular, por todo. Nós somos um informe de legislação, métodos de pesquisa e uma mente cuidada. Friend, por favor, não diga que é só agora que você começará a apreciar meu talento. Para ser honesto, a primeira vez que eu tentava te encontrar, você me enganou. Me enganou. Por favor, dê-me um pouco de tempo e eu vou me provar de mim. Então, o Varad é tão ruim, por que não tem alguém que o derrubou? Aqueles que podem derrubá-lo, derrubam de maneira diferente. E aqueles que querem, são poderosos de fazer isso. Para ser honesto, a aderência de Minerva é de para o outro lado. Se o Varad for morrer, seria uma grande vantagem para mim. Realmente? Eu não sei. Minerva me disse que mantém um profissão. Isso mesmo, isso é óbvio. A mistress não acha que você pode matar Varad. Claro que você é tão forte, friend. Mas se eu fosse a mistress, eu não acredito que você poderia derrubar Varad, either. Talvez... O Varad provavelmente mudou a espelha de mudança para me ensinar. E você sabe o que? Eu realmente gostaria de ver por mim como maluco essa espécie é realmente. Friend! Viu? Tinha que perguntar as coisas. Bom ouvir isso. Eu vou descobrir uma maneira de comprar e deixe-la para mim. Ah, você certamente é relícente. E eu vou esperar para as boas notícias. Como pode esse servidor humilde ser de serviço, friend? Ei, você! Sim, eu entendi. Venha aqui. Fala, meu nobre. Ah, eu não. Então você é o que está causando problemas? Uma criança? Meu, meu. Que impressionante. Ei, eu não sou uma criança. Ela não é uma criança. É uma mulher já, porra. Eu não posso deixar você deixar este granário vivo. Não depois que você matou tantos dos meus homens. Mas eu estou curioso. O que diabos você está fazendo aqui? Nas ruas negras? Tentar negociar. Contestá-lo. Está com ele, irmão. Vamos lutar, porra. Vem para a batalha. A batalha? A batalha? Entendi. Agora eu sei exatamente quem você trabalha com. O custo é muito barato. O custo é muito barato. A batalha? Eu tenho que pagar. Depende de quem está me contraindo. Não é claro? Não se preocupe. Eu não vou fazer você sofrer por muito tempo. Eu falo ali e você sofreu por muito tempo, irmão. A tortura é equivalente a... Ih, caralho! Thanos? Sumidão! Negócio! Não! Engençoemos! Disturindo! Emergen! Tiago! Nem! eleven! Perdeção! Ainda é melhor! Omg�! Col calves! Cora! Ai, caralho! Porra! Ia, eu arranquei! Eita, por tu vendo? Ah, qual é a voz? Ai, acho que não vai dar uma... Boa! Aí é foda hein! Boa! O que? O que? O que? O que? Eu vou jogar um fogo para matar ele. Coerente ou não coerente? Vou usar essa aqui rapidinho também. Parece sacanagem. Caralho, amiga! Tá de filha da putagem para cima de mim. Não sei por que eu não esquivo, né? Ah, vai tomar no cu, pô. É meteoro essa porra? Meteoro da paixão? Não vai ter medo de me perder. Eu não esqueço de ter que eu perder. Eu esqueço de ter que eu perder a magia. Caralho, cadê a bolseta da magia, mano? Ah, tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não! Não, não! Eita Sai da frente Caralho Essa mulher é muito lerda Mano, é muito lerda Puta que pariu Ela não esquiva É horrível na esquiva Ah, pula logo Burra pra caralho Caralho, a bomba segue ainda Tem essa? Caralho 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 É uma armadilha de gelo, não é, cara? Porra, mulherzinha fulida! Olha lá, fulideta, olha a merda de mulher! Ihhh, aqui mesmo! Morreu, morreu, meu irmão! Não, 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 não... Como? Suponha, os outliers mataram eles. Ok, hora de procurar sua traseira. A chave da chave deve estar em algum lugar. Para fazer uma dancinha, tipo, a dancinha do sofrimento e a morte. Caralho, toma aí, ó, realidade! A traseira, aquela pedra brilhante! Isso deve ser o que Minerva está procurando. Porra! Explora primeiro, gato! Explora primeiro! E aí? E aí? E aí? E aí? Porra! Vai andar aí, caralho! Não parece ser tão valioso, mas também não é algo tão... Tão perfeito, eles... Estão bem... Mano, caralho! Você pode pegar tudo, mulher! Toma, pá! Caralho, cheio de parada aqui! A danada vai! Pega aí, ô danada! Ah, eu tenho que pegar primeiro a parada aqui! Ih, se eu não pego... Ih, acho que desceu, hein? Pois é! Que era que ela vai voltar, mamãe? História repetirá o som. A tirania, inévitamente, leva à revolução violenta. As pessoas comuns creem que a prosperidade e a paz irão voltar... As... As... As the tyrant... Collapses... Os... As em... As tuja... Que apreste... As a comunidade. As a humanidade... Mas a humanidade... As a humanidade... Agora eu posso trazer ela para Minerva, mas eu me pergunto como ela vai sentir sobre a morte de Moral. Eu vou, sei lá o que, para se transportar instantaneamente, tá bom. Ah, esse daqui é para chamar um elevador. Bom, enquanto... Eu não sei se existia como negociar, tá ligado, com ele. E fazer com que ele, sei lá, me desça, alguma coisa assim. Mas, irmão, comigo é a morte. Eu uso a chave dos... Cadê o cadáver? Esse é da hora, né, tipo, o cadáver dele ali. Aí eu cagava! Cagava nele, tá ligado. Já pega aqui a habilidade dela, tá ligado, ó. Tá ligado, tá ligado. Aqui, ó, toma, 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 toma. Aí eu não sei se a habilidade vem para cá. Vem mesmo, consagrado! Poxa! Z, mané. E agora eu vou botar aqui, ó, o boladão. Botar vida também, quer chegar até mil de vida, que eu acho que já está bom para ela já. Aí eu vou para a força que nem um cavalo. Aí, velha. Ah, cara, por que que eu não dava para pular nas coisas, cara? Completei essa porra! A notícia viajou a passagem de Minas. É isso que você não sabe o que está errado. Eu disse que você estava atuando em uma descrição. Desculpe! A espalha mudou muito profundo no granário. Não havia nada a evitar uma luta. A luta também me falou sobre a situação nas costas Blacks. O Borat tinha sido empurrando as pessoas por um tempo. Ele era um cunho com o que não tinha limites. Quintus. Enfim, eu te contei claramente que se você não puder manter um profilo baixo durante esta missão, você deveria falar comigo. Ah, morreu, cara. Ah, morreu, cara. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. E aí, eu vou lá e mato um novo líder de novo. Espero que você não esteja fazendo isso para provar sua força. Porque se você esteja, você só se acertou em Hivela. Talvez eu tenha a espalha mudando. Você prova, prova, cara. Você ainda não tem nada de respeito. Aqui. Vieta. Pegue. Eu não sei se você não tem nada. Então, eu vou te dar uma chance mais. Pense cuidado sobre o que eu disse. Se você estiver pronto, venha encontrar-me. Ah... 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 Ah...